salve rapaziada da hora legal pra você que não me conhece prazer sou júnior do canal na busca do progresso certo é vou tá trazendo aí cara um problema que é eu tive certo procurei diversos vídeos no youtube pra tentar solucionar não consegui é eu consegui fuçando mesmo eu consegui solucionar esse problema eu mesmo pegando fuçando entendeu acredito que se você tá tendo está vindo até esse vídeo você também tá com o mesmo problema eu vou te mostrar aqui todas as possibilidades que possam ser se não tiver realmente queimado seu som é você foi dormir é deixou o carro ligado de a chave ligada descarregou a bateria ou acabou a bateria você escutando som o meu no caso é sentado escutando som a bateria acabou quando eu fui ligar o carro novamente o som não estava funcionando achei que tinha queimado só que não foi é eu li várias coisas e na nenhuma de nenhum deles solucionou é galera vamos lá é vou pedir na ingresso inscreve no canal deixa o like certo tenho certeza que o vídeo vai te ajudar certo vamos lá primeira coisa cara o acabou é você tá ligando o rádio tal não funciona beleza você vai fazer o seguinte você vai lá se o seu som for ligado direto na bateria como é o meu caso você vai pegar e vai desligar tirar o fio positivo da bateria vai desplugar ele aguardar 10 segundos 10 segundos 20 segundos depois vai colocar novamente com o carro desligado claro certo vai colocar ligar logo ligar novamente ligou ligou o som não foi o som não tá ligando vamos lá segundo passo você vai pegar o fio do chicote você vai desconectá-lo você vai pegar o fio do chicote lá no seu som vai tirar ele da gavetinha você vai pegar o seu fio do chicote e vai desligado certo você vai desligar o fio do chicote e aguardar de 10 a 20 segundos ou até um minuto tal vamos aguardar um máximo de tempo é não não interfere beleza ou beleza sempre com carro desligado beleza pegou chicote gente plugou novamente certo aguarda um pouquinho vira a chave do carro e liga opa solucionou seu problema ainda não beleza esse som não tem mais sons painel sons um pouquinho mais avançado como é o meu também no meu caso que eu tenho no meu carro é quando você tirar o fio do chicote provavelmente vai ter um fusível certo você vai puxar esse possível e observar se não queimou é um fusível bem pequenininho de 10 amperes beleza provavelmente pode ter queimado porque queima o fusível para não queimar o som se aconteceu algum curto-circuito ou se até nesse meio tempo você não percebeu e algum fio descascado encostou na lata beleza é você observou que não tá queimado seu fusível não tá queimado você comprou outro não solucionou beleza vamos lá é esse som esse aqui ó tá vendo o seu som som provavelmente ele vai ter um buraquinho igual esse aqui ó certo esse buraquinho você vai procurar ele vai ter escrito ou se você ou se você remover a frente do som esse aqui não sai mas a maioria dos sons aí ele sai você aperta removeu a frente vai ter um buraquinho igual esse aqui com nome reset você vai pegar um palito de dente uma agulha e você vai apertar e segurar por 10 segundos e soltá-lo beleza depois você vai colocar a frente novamente do seu som esse e isso você vai fazer com a chave ligada você vai virar a chave do carro beleza acender o painel que seria no caso o som também funcionar virou beleza você vai apertar o reset 10 segundos solta soltou coloca a frente do som novamente e som provavelmente vai ligar certo se caso como foi o meu caso que não não ligou de não tava ligando de forma nenhum o que acontece aí vem a solução o meu som ele ele entrou em modo de segurança para não queimar só que ele entrou em modo de segurança e tinha um cd dentro dele o meu também o meu dvd tem um som de entrada para cd tinha um cd dentro dele e isso tava impedindo que o som resetasse ele não resetava porque o cd tava impedindo o que eu fiz eu removi o som despluguei e tirei todos os fios em cima ele tinha uma parte que dava para ver o cd então eu empurrei bem com cuidado empurrei e removi o cd depois que eu removi o cd observei se realmente não tava queimado o fusível se tava todos os fios bem encaixados você observa aqui ó tá tudo realmente tranquilo beleza dá um não custa nada dá uma assopradinha de leves aqui e tal remove também chicote dá uma assoprada de leves se você tiver um pincel melhor ainda passa um pincelzinho aqui a seco claro só para tirar a poeira depois eu fui lá religuei tudo novamente e para minha surpresa o som ligou normalmente entendeu então vamos lá não faça esses procedimentos com pendrive com cartão sd e com esse e se tiver o cd lá remova entendeu porque isso pode estar impedindo o seu som de reiniciar beleza bom rapaziada essas são as únicas possibilidades se não resolveu ou você leva um técnico ou vai comprar outro que provavelmente a placa do seu som queimou beleza vou ficando por aqui se esse vídeo te ajudou cara deixa o like beleza fortalece a gente aí porque assim como eu quebrei muita cabeça espero tá ajudando vocês a não ter que quebrar a cabeça igual eu beleza e economizar é cara porque qualquer coisinha você vai pagar um som eu já tava olhando 300 200 pau uma telinha básica espero ter ajudado vocês beleza e deixa o like e até o próximo vídeo tamo junto e desculpa esse tiderão feio valeu